Ademir, do LD6, companheiro Giuseppe, do LD4 e o companheiro Arthur, que é o terceiro vice-governador eleitoral. Não oficialmente. Não oficialmente, mas se considera terceiro. Companheiro, eu acredito em vocês que eu estou aqui sendo envolvido por uma enorme satisfação de estar aqui colaborando nesse seminário. Depois de uma parada que eu tive que orar, por motivo de saúde, eu tive que dar uma parada e interromper o meu ciclo de palestra. Eu poderia aqui ler para vocês um grande público, companheiro Duque, mas eu prefiro sintetizar, transmitindo a vocês que vocês vão receber agora uma palestra proferida pelo melhor palestrante do Brasil. Mesmo que não seja verdade, espalhem. Não é certo? Valeu, cara. Muito obrigado. E como o assunto é motivação, eu preparei esta palestra. Grande palestra motivadora, intitulada Novos Caminhos para o Neonismo. Acredite que vocês sairão daqui envolvidos por muitas indicações que vão realmente permitir que vocês sejam o líder que o movimento deseja. Ok? Porque antecipo. Ninguém motiva ninguém. Ninguém motiva ninguém. Vou mostrar aqui para fazer. Motivação é uma coisa que todos nós temos que ter pessoalmente. Ninguém motiva ninguém. Leões do Sul do Brasil. Façamos uma reflexão sobre o futuro do nosso movimento. É o que nós vamos, através dessa palestra motivadora, abordar. É muito importante, na atualidade, a formação de novos líderes. Vocês são líderes? Vocês já ouviram repetidas vezes se dizer no live, todo leão é um líder. Grande mentira. Para você ser líder, você tem que estudar a liderança. Vamos parar com esse negócio. Todo leão é um líder. Venha para o live, que você será um líder. Pare com isso. Liderança se aprende. Liderança, você tem que praticar a liderança. Você é um líder se você não é capaz de engolir sapo. Primeira coisa. Para você ser um líder, você tem que estar preparado para engolir sapo. Botar a mão no ombro do companheiro. Você tem razão, mas é isso mesmo. Bá, bá, bá. Se você virar a mesa, você acaba com a sua liderança. Você tem que ser tolerante, modesto, simples. Se não, você não é líder. Todo leão é líder. Não é verdade. Anota isso. O novo líder, o novo líder que nós queremos que todos os dirigentes de lá dizem, é o companheiro envolvido por princípio de ética, educação e cultura. Só por aí você já viu. Envolvido por princípio de ética, educação. Ética, sim. Vocês já tomaram conhecimento de governador que foi posto para fora? Por trambique? Ah, não tiveram conhecimento disso? Temos vários casos no Brasil. Então, é ética mesmo. Para ser um novo líder, você tem que conviver com a educação. Educação leonista, cultura, cultura leonista e cultura geral. Não tenha dúvida que o governador mais preparado, cinco cursos universitários, PHD, vai ser melhor governador. Não tenha dúvida. Mas não quer dizer que o melhor governador tenha que ser PHD. Mas a educação e a cultura, educação no sentido de comportamento, seja tolerante, seja educado. Os seus liderados vão dizer que pessoa é educada. Que pessoa é educada. Simplesmente porque você trata bem as pessoas. O cidadão acha que você é educado. Então, seja realmente um comunicador, tratando bem as pessoas. O novo líder deve impor ao seu clube, ao seu distrito, no caso de vocês, uma trajetória firme, objetivando o desenvolvimento e a solidariedade social. No lá em que se fala, sobre isso. Solidariedade social. Nós vivemos em sociedade. Você vai ser um governador e você está envolvido com a comunidade. E sociologicamente falando, o campo de ação que vocês terão como governador é a comunidade. O desenvolvimento da solidariedade social. Isso é um termo sociológico pouco usado. Nós temos que trazer para o lado. Solidariedade social. O novo líder vai priorizar a organização da solidariedade para fornecer o nosso produto. É a prestação de serviço humanitário. Tudo na vida tem um produto final. E qual é o nosso produto final? É o produto final de lágrimas. Prestação de serviço humanitário. Não é prestação de serviço comunitário. Você já ouviu alguém dizer? Prestação de serviço comunitário. Não, não. Prestação de serviço humanitário. Nós tratamos com pessoas. Tratar com pessoas é outra coisa. Você tem que ser comunicativo e tem que estar voltado por esse produto. E o nosso clubiano, o nosso laio, anda balançando, exatamente por falta desse envolvimento na prestação humanitária. O laio, muitos de vocês já ouviram falar, o laio vai acabar. Víram falar, muita gente, o laio vai acabar. Mentira, não vai acabar. O laio não acaba nunca. Sabe por quê? Porque envolvido com o laio existe uma peça importantíssima, a Fundação Internacional do Laio Club. Que é detentor de uma fortuna. Muito dinheiro. O laio não vai acabar. Agora, se o clube, os distritos, os clubes, os distritos múltiplos espalhados por todo o Brasil, é que vende a imagem do laio, e o laio, por essa credibilidade, recebe doações bilionárias. Não estão sabendo? É igual a função atual, segundo o vice-presidente. Todos esses cargos no laio internacional são cargos envolvidos por doações. Se um homem rico, lá da Coreia do Sul, diz que vai dar 5 bilhões de euros para a Fundação, é ele que indica quem vai ser o segundo vice. Você está entendendo? Nunca ninguém lhe disse isso. Preste atenção. Isso é fundamental. Tudo, tudo envolve laio um fator importantíssimo chamado money. Dólar, euro. Não se luta. Muito bem. Prosseguindo. O novo líder, são vocês, vocês são o novo líder em formação. É obrigado a manter um relacionamento muito próximo com a comunidade. Você está na comunidade, você está em sociedade. Para que o nosso trabalho possa produzir resultados efetivos e duradouros. Atenção. Resultados efetivos e duradouros. Qualquer ONGzinha aí bem organizada ganha do distrito todo. Nós temos que apresentar resultados efetivos e duradouros. Resultado duradouros. Uma construção de uma coisa fixa, uma creche, um hospital, é resultado duradouros. Dá uma sexta-base, uma série aqui, está perdendo tempo. Então nós temos que mudar essa metade. Então nós temos que mudar essa metade. Se não, nós não vamos nem aparecer na comunidade. E temos dificuldade de adquirir aquilo que é uma meta definitivamente constante. É o aumento de sócio e fundação de novo. Nós só vamos chegar a isso. Nós tivemos a capacidade de mostrar para o cidadão. E é muito bom ele ser doado. No momento nós só temos uma coisa a dizer. Venha para lá e você vai pagar isso, isso, isso. Precisamos atrativos. O novo líder é o companheiro preparado para dar conta dos seus atos perante a organização que pertence, assumindo a condição de responsável. Aí você fica perguntando, o companheiro Dutra achando que nós somos envolvidos em algum movimento do povo irresponsável, a resposta afirmativa. Afirmativa. Existem milhões e milhões. Vai ter atenção. Existe governador, vai ser governador porque trocou uma viagem internacional ele com a domadora. E quando volta da Convenção Internacional, prega o calendário na parede e todo dia vai riscando o dia para ver quando é que acaba. trocou a função para uma viagem internacional. Não é isso que nós queremos. Você tem que ser responsável. Não prestar conta à organização. Você já mereceu uma grande confiança. Seu distrito votou em você. Elegeu o segundo vice do perante. Você será governador. É uma questão de tempo. Será governador com o Dr. Alzaquilha Cunhal. Você sabe que eu me auto-denominei orientador de vocês. Até vocês tomarem posse da Convenção Internacional. O companheiro Dutra se comprometeu. E senhor, é tão verdade que essa palestra aqui, estarei nos oito distritos que não estão aqui, ministrando a palestra. Você entendeu a jogada? Compromisso é compromisso. Não tem dois aqui só? Falta um pano. Sete. Eu visitarei os sete distritos ministrando essa mesma palestra, porque eles não vieram aqui porque não puderam. Não há nenhum outro. Não puderam. O motivo de que fosse maior não estou aqui. Ora, se não estão e que eu sou o padrinho de vocês em orientação, eu irei ao distrito dele ministrar mesmo a palestra. Não se preocupe que a melhor palestra foi eu que ministrei e eu estou trazendo para vocês. O cara vai ficar feliz. Inclusive vai pensar que foi a melhor palestra mesmo. Você está entendendo? Tudo isso deve ser um nome. Comunicação. Prosseguindo. Os companheiros e companheiras e domadoras, o que mundo o mundo são as ideias, mas sem as ideias, mas sim as ideias que colocadas em prática. Seja um governador cheio de ideias, mas não esqueça que nenhuma dessas ideias tem valor se você não colocar em prática. Você é criativo, tem boas ideias, mas se você não colocar em prática, sabe o que acontece? Você fica com a ideia. Eu, por exemplo, a Marilena, minha mulher está aqui, sabe, eu tenho fechado sobre cinco chaves, duas ideias fantásticas. No dia que eu botar em prática, simplesmente eu quero transmitir a vocês que eu me transformo num homem rico. Aí você pergunta, e que ideia é essa? Você está brincando. Na hora que eu lhe transmitir a minha ideia, tem dois dons, eu e você. Ideia não se vende, se rouba. Se você tem uma ideia do seu ano, fique quieto, aplique só no seu ano de governador. Se não, o outro governador aplica. Ideia tem que ser colocada em prática. Mas por você, senão você fica com mil ideias e ninguém toma conhecimento. Não resolveu nada. Seja um novo líder. Seja um novo líder. Coloque em prática as suas ideias no seu clube, no seu distrito. Coloque as suas ideias em casa. Senão ela fica com você maravilhosa. Só você tem conhecimento. Essas duas ideias que eu tenho, só eu tenho conhecimento. Nem a Marilena sabe. Ela pode conversar com a vizinha e eu ver o que eu tenho. Não está guardado. No dia que eu tiver recurso, eu boto o blog em prática. Entendeu? Você acredita. Você acredita. Porque eu boto o blog em prática. Eu boto o blog em prática. Com certeza, meu amigo Eugênio vai ser um dos meus assessores. Porque em matéria de informática, existem duas pessoas no mundo. Os criadores e os fundadores e depois o Eugênio. Não tenha dúvida. Prosseguindo, Eugênio. Leônio do Sul do Brasil. Eu me dirijo agora a todos os Leônio do Sul do Brasil. O mundo gira através dos seus pensamentos. E muda através das suas ações. O mundo gira através dos seus pensamentos. Pensar, irmão. A CUC, nós... Vocês já ouviram falar que nós só colocamos 10% da nossa capacidade cerebral. Sabia? 10% e olhe nada. Então você tem que pensar. Mote a CUC para funcionar. Vai sair muita coisa. Os pensamentos e muda através das suas ações. O seu clube, o seu distrito necessita muito das suas ações. Se você não tiver ações para colocar em funcionamento, nada vai adiantar. Ninguém toma conhecimento. Prosseguindo. Na atualidade leonista, atenção, na atualidade leonista, não existe nada mais importante do que a ação conjunta de todos os clubes do seu distrito. De leonista, no sentido de fundar novos clubes e de aumentar novos clubes. E se vocês chegam no seminário internacional como integrador, primeira coisa que se fala. Primeira coisa e vai até o fim. Temos que aumentar o número de associados, aumentar novos clubes. Sabe por quê? Porque a associação internacional é uma associação envolvida com dinheiro. O mundo inteiro paga essas taxas e vai para lá em cada ano. No Brasil há uma exceção. Nós gastamos lá em cada ano. Há mais do que há decadão. Não sei se sabe o que é isso. O laio no Brasil gasta mais, recebe mais da fundação do que o dano. Mas uma China, uma Coreia do Sul, uma Itália, um Japão. Brincadeira. É muito dinheiro que vai para a fundação. Então, ação conjunta de todos os clubes. No sentido de fundar novos clubes e aumentar o novo. Você, como governador, na primeira reunião do conselho, você vai estabelecer as suas metas. Você vai dizer, eu fundarei 14 clubes. Você vai dizer, eu fundarei 28. E não funda nada. Eu estou sabendo. Vai fundar 21 clubes, não é o governador? Como? Vai fundar 18 clubes? Como, rapaz? Nós só fundamos clube e trouxemos, vamos conseguir trazer, mas eu sei sempre associado, através da oferta, da criatividade. Se o governador não for criativo, não oferecer mais do que pedir, tudo na vida, no marketing. Quem já teve algum estudo de marketing sabe, você não terá sucesso na sua atividade de marketing se você não ofertar mais do que pedir. Venha por lá e você vai receber isso, isso e isso e aquilo. Agora você também paga o seu jantar. Quando você vai jantar, ninguém tem dinheiro para pagar, você que paga. Isso é outra conotação. Não, você vai ser do Marcos e usar esse distintivo. Distintivo é uma maravilha. É o maior clube de serviço do mundo. Você botando esse distintivo, você é bem recebido em todo lugar. Não é verdade. Você só é recebido em algum lugar se você avisar. Eu fui fazer um curso na França. Sabe o que eu fiz? Peguei um papel, fiz uma carta para o presidente do Larios Club de Fontainebleau, na França. Dizendo que eu ia estar em fronte do Fontainebleau para fazer um curso na escola inteiramente de esporte no Fontainebleau. De tanto a tanto. Quando eu cheguei na escola, tinha uma delegação de Leões me esperando. Mas porque eu avisei. Tem que avisar. Quem não grita, quem não quer aparecer, tudo bem. Fica esquecido. O governador tem que aparecer. Não ser sincero. Tem que aparecer. Eu que sou um cidadão feio, eu precisava aparecer no Larios. Aí o que eu fiz? Pulei uma coisa e comprei um chapéu. Em 1970 eu fui. A primeira convenção minha, em 1970. De 1970 a 2013, em Maringá, estou completando. 44 convenções consecutivas de chapéu. Quem é que não conhece o doutor pelo seu chapéu? É uma mágica. É um mágico que eu usei. Todo mundo conhece o doutor. Durante 40 e 4 anos. Você também pode amarrar uma melancia no pescoço. Todo mundo conhece. Porque é o único governador que conduz uma melancia no pescoço. Está dentro? Forçando aqui a ideia. Apareça. Esse negócio. Seja muito modesto. Sabe o que é que é modesto? Isso é outra coisa errada. Seja muito modesto. Seja muito modesto. Pois é. Talvez eu faça. Pare com isso. Se você for muito modesto, você sabe quando é que você vai fazer? O que vai acontecer com você? Você vai morar debaixo da ponte. Vai com isso. São informações perniciosas. Não. O mundo é bom. Seja bem modesto. Não. Levante a cabeça. Você é um governador de lá. Você já viu um universo de leões no Brasil? Quem é que vai ser governador? São pouquíssimos. Então vamos parar com esse triqui-triqui. Seja modesto. Seja modesto não, rapaz. Vamos ser sincero. Eu estou aqui transmitindo a você. Sou um homem de marco. Sou um comunicador. Vou dizer. Não faça isso não. Seja modesto não. Não. Eu sou governador. Eu nem queria ser governador. Eu sou governador porque eu estou me preparando para ser governador. E tenho certeza que serei o melhor governador do meu distrito. Aí todo mundo fica preocupado com o governador. Aí você diz. Eu nem sei se eu vou dar conta do recado. Fale com isso. Não é por aí não. Vamos devagar. Prossiga. Concorda comigo? Nos últimos dez anos. Olha aqui. Nos últimos dez anos o movimento leonista vem perdendo um grande número de associados. E sem o ingresso de novos associados, o quadro atual é preocupante. Porque o número de leões é que estimula o desenvolvimento. Número de grupo. Toda cidade com grupo. Claro que fortalece o movimento. E o negócio é preocupante. Ninguém consegue fundar grupo para botar um associado. É difícil. Porque é preciso que alguém diga em todos os ouvidos leonistas. Só vamos aumentar o número de sócios fundados. Se nós desenvolvermos atrativos. Atrativos. Eu estou aqui envolvido para um atrativo. Você acha que eu sou maluco? Estou aqui envolvido para um atrativo. Completando 44 convenções consecutivas que eu não interrompi. Para ir à Amazônia, na época eu era capitão. Eu continuo em coronel, mal denumerado. Mas como capitão eu era pior ainda. Fiz manobra para não interromper. E fui à convenção de Manaus. Só ouvindo manobra. Eu fui. Fazendo manobras. Fui de ônibus para Brasília. E de Brasília que eu peguei o avião. Porque ônibus na selva ainda não vinha. Então eu fui de ônibus para Brasília. Não interromper. E a convenção de Florianópolis. Eu estava muito doente. Eu não fui à convenção. A Malenara me levou. Eu cheguei em Florianópolis. E me interromper. Isso aqui é o Japão. É a Coreia. Que estão fora do rumo que eu estava. Mas fui e não me interromper. Estou aqui completando 44. Próxima. Vamos realizar já uma transformação. Para formar só um aritmético. A coisa mais simples. Quando eu digo isso. Todo mundo diz. Rapaz. Mas que beleza. Só que é difícil. Olha aqui. Se cada companheiro convida um novo associado. Nós vamos multiplicar por dois. O número de associado. Tem um. Bota mais um. Fica dois. O seu clube tem vinte. Cada um traz um. São quarenta. Ô rapaz. Que conta aritmética mais fantástica. Que deve que se consegue. Cada leão trazendo um. Você dobra. Se o distrito tem mil associados. Se cada um trazendo. O distrito passa a ter dois mil associados. Presta atenção. Uma aritmética mais simples e compreensível. Não se consegue. Só com atrativo. Tem que colocar para mim. Esta é uma transformação salvadora. Só que nós não conseguimos. É. É de todos nós a responsabilidade. Pelo novo destino dos amigos. Vamos convidar pelo menos um. Não faça. Quando você for governador. Não faça cálculos gigantescos. Ponto formas. E estranha não. Rapaz. A nossa meta. Em matéria da mulher. Cada leão tem que convidar um. E cada leão que convidar um. Recebe uma medalha. A medalha do governador. Do governador José. Você cria uma medalha. Sabe por quê? Todo leão. Gosta de ganhar a medalha. Você sabe. Então explore isso. Dê medalha. Dê troféu. Não custa nada. O centro fez o mínimo que fizeram. Dá um troféu para ele. De preferência. Câmbio. É a grande motivação. Todos nós queremos ser reconhecidos. Qualquer coisa estranha do seu distrito. Não esqueça do companheiro Dutra. Rapaz. Depois que eu passei a medalha Dutra. Como melhorou. Você vai me avisar. Porque eu estarei com vocês. Sabe. Eu assumi os compromissos. Eu sou orientador de vocês. Até a convenção internacional. Onde vai ser? No Caribe, por exemplo. No Caribe. No Havaí. Havaí. Ah, no Havaí. Estarei com vocês. Eu e a Marilena no Havaí. Eu sou a partir dessa minha participação aqui. Orientador permanente. Preste bem atenção. Não é brincadeira. Se você às três horas da madrugada ligar para o Dutra. Telefone 9974-424. Não é brincadeira. Atende. Você qualquer hora do dia e da noite. Você telefona. E eu estou à sua disposição. Porque eu me autodesignei. Orientador de vocês até o Havaí. O Havaí de grande. O Havaí de grande lembrança. Estive na convenção do Havaí. Aonde. Aonde tomou posse Fernando Sobral. Conhecido Sobral. E eu. Na época. Capitão Dutra. Fui convidado pelo Sobral. Para ingressar no Prefers Center no Havaí. Conduzindo a bandeira do Brasil. Ladeado por uma guarda de oito ex-governadores. R2. Tenente R2. Ficou mais fácil treinar a guarda. No hotel. Eu treinava a guarda. Entramos marchando. Todos de azul. O uniforme era azul. De luva branca. Entramos no Prefers Center. Conduzindo a bandeira do Brasil. Foi um horror. Pagaram-se todas as lutas. Aquele foco veio só na guarda. Eu vivi essa emoção no Havaí. Vou voltar ao Havaí. Para criar esses filhos. Se Deus quiser estaremos vendo o grupo juntos. Porque o presidente do conselho. Você sabe que será o velho. E amanhã eu voto nele. Não esqueça de votar nele. Muito bem. Transformações Salvadoras. É difícil trazer cada vez. Mas está aqui a solução. Não faça manobras incríveis não. Companheiro. Cada qual traga um. Nós vamos multiplicar por dois. Ser líder. Eu disse a vocês. Você. Todo leão é líder. É brincadeira. Ser líder é isso aqui. Você. Você. Está em condições de dizer que é um líder. Ser líder é ser digno de confiança. A ser digno de confiança. Você tem que transmitir muita coisa. Muitas qualidades. Muito comportamento. E fazer parte de um grupo de pessoas. Que consegue mudar comportamentos. Com o objetivo único. De tornar as pessoas melhores. E mais felizes. Esse é que você tem que ser. Todo leão é líder. Dê uma olhada. Ser líder é isso aqui. Você precisa estudar. Leia tudo o que você puder. Chegar a sua mão. Sobre liderança. Senão você não vai ser líder. Você tem que se preparar para ser líder. Isso é um atrativo. Você chega no grupo da paz. Olha. Entre no live. Bacana. Aí o presidente do grupo diz. Muito obrigado. Você tem que vir aqui. Nós recebemos mais um livro. Você só é líder se você estudar a liderança. E eu tenho muitas informações sobre liderança. E lhe envia a lei. Pelo correio. Não é. Pelo computador. O computador de respeito. O senhor vai viver. O governador do rádio. Não é. Pelo correio. O CEDEX. Dá licença. Eu que parco. Dá licença. Eu vou ir para o CEDEX. Porque aí é uma duidade. Eu sou o orientador de vocês. Até. Não houve também. Nem nenhum cidadão assumindo a fuma dela. Eu que me auto. Ofertei. Não abuse. Ligue para o Dudo. Vinte e quatro para o Dudo. Ou companheiro. Como vai. Quem fala assim não é gato. Eu já vi. Como estão vocês? Leão. Do sul do Brasil. Leão. Do sul do Brasil. Como é que estão vocês? Como é que andam vocês? Como é que estão vocês? Vocês estão motivados? Vocês estão desanimados? O laio ainda é importante para você? Ou só é importante agora? Porque você vai ser governador? Preste atenção também. Como anda a sua autoestima? 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 E autoestima? Oh, como é que andam? O negócio é esse? Nós terminamos a nossa palestra com a autoestima quarta. Você sabe como é que está a autoestima? Você sabe de onde vem a autoestima? Vocês sabem o que é a autoestima? Vocês vão exercer uma função importante. Se você não tiver a sua autoestima alta, vai ser fracasso. Para isso eu termino essa palestra apurando a autoestima de cada um de vocês. E mandarei pelo correio para os sete que faltaram. Para que eles apurem a autoestima. A autoestima é pessoal. Você faz a tua apuração de autoestima, dobra e bota no poço. Me diga, eu não quero saber. A autoestima é uma coisa sua. Você tem que estar com a autoestima elevada. Se não, você não será feliz. E se você não for feliz, você não vai ser um bom governador. Você está entendendo? Eu estou transmitindo coisas de impacto. Não é blá, 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 não. Não podemos perder tempo com um tema desse que é motivação. Prossiga, por favor. Atenção. Ninguém motiva ninguém. Presta bem atenção. Ninguém motiva ninguém. O que pode ser feito é o despertar da motivação que existe em cada um. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou despertando a motivação que cada um tem. Um tem mais, outro tem menos. Mas o que eu posso fazer, como comunicador, como orientador de vocês, é despertar a motivação que tem cada um. Ninguém motiva ninguém. Se você não ficar convicto de que a função de governador importa, e que você tem dois anos para se preparar, e apareceu na sua frente um companheiro, com 44 anos de leonismo, dizendo para você que eu estou 24 horas à sua disposição, você vai dizer, ou o Doutor está maluco, ou caiu do céu uma peça para mim. Eu não vou lhe motivar, eu vou despertar a motivação. A ideia é sua, a cabeça é sua. E outra coisa, não vacile. Porque num momento, vocês dois já são os dois melhores, segundo o vice-governador, vocês estão aqui presentes, os outros estão ausentes, vocês dois já venceram o grupo. Para vencer, vocês estão aqui presentes. Já leva a vontade. E outra coisa, não vacile em você ser o primeiro do seu ano, e você ser o segundo. Ou ao contrário. Eu vou ser governador, mas eu quero ser o melhor governador do meu edifício. Não, não, não precisa disso. Eu vou para o Havaí, o Havaí é uma maravilha. Se pretende, para você ficar maravilhado. Não, para você. Você vai para o Havaí. Lá, Internacional, paga a sua passagem, e da sua companheira ou domadora. Companheira ou domadora? Companheira. Companheira da Lá, Internacional, paga a passagem, sua e da sua companheira. Eu vou para o Havaí. E não vou ficar em hotelzinho, não. Eu vou ficar no chefe de hotel. Que é onde lá, e você pode hospedar os seus governadores. É uma maravilha. Você vai ficar maravilhado. Entendeu? Mas sempre lembrando do companheiro do Havaí. Eu não estou aqui porque eu vou trocar esta função por essa viagem maravilhosa. Eu estou aqui porque eu sou responsável. Eu serei dos nove e um milhão governador deste ano. Você paga imposto para o direito. Então, parta. Parta para uma dieta. Tenha medo. Procure realmente. Não, aí você quer que eu chegue aqui e diga para o governador. Governador, uma função sim. Não precisa dessa exaltação. Você vai comer batata debaixo da ponte. Você vai ser o melhor governador do dia. Autoestima. Nós estamos aqui no final médico, que temos a avaliação. Ninguém gosta de ninguém se não gosta primeiro de si mesmo. Você vai ser o governador. Primeira coisa, você tem que aumentar a sua autoestima com essa afirmação. Ninguém gosta de ninguém se não gostar primeiro de si mesmo. Você ama o Lyons, ama a sua esposa, os seus filhos, os seus colegas. Mas não esqueça que você tem que amar e gostar primeiro a si mesmo. A si mesmo. Isso é a base da sustentação da autoestima. Gosto de mim. Eu não vim aqui, porque eu estou resfriado também. 20 dias resfriado. Já vi isso? 20 dias resfriado. Fui ao médico três vezes. A pergunta tem 15 minutos aí. 15 minutos. Então vamos concluir. Autoestima. A autoestima é a base da felicidade. A autoestima é a base. A autoestima é a base da felicidade. Você só tem sucesso na vida se você for feliz. O infeliz não desembora. Exato. Você só é filho. Você só tem a felicidade se você tiver a autoestima. A autoestima é a base. Dificilmente você terá sucesso sem a participação da felicidade. Você não vai ter sucesso se você for um infeliz. Você tem que estar feliz. Tem que estar ligado à felicidade. O sucesso e a felicidade. Estou falando em felicidade. Mas vamos tirar aqui uma dúvida. Não confunda sucesso com felicidade. Sucesso é conseguir aquilo que você deseja. Você deseja ser o governador de laio. Vai ser, vai tomar posse no Havaí. Você conseguiu aquilo que queria. Você teve sucesso. Felicidade não. Felicidade é a satisfação com aquilo que nós possuímos. Você tem que sair para o Havaí sabendo que você realmente está satisfeito. Sucesso é aquilo que nós conseguimos. Meu sucesso era vir aqui. Eu vim. Consegui. Agora, a satisfação com aquilo que nós conseguimos é que caracteriza a felicidade. São coisas diferentes. Um homem muito rico pode ter muita vida. E para aumentar a autoestima, o que você tem que fazer? Só rir. Você está brincando? Vamos. Olha aqui. Sorria. O sorriso é a base. Quando é que nós externamos que estamos felizes? É sorrindo ou derramando lago? Ou fazendo inflexões faciais? Já viu gente que faz o corpo? É um infelizmo. Agora o cidadão sorria. Se você está devendo banco, entre em um banco para falar. Você está com o gerente e só um lucro. Sabe o que acontece? O gerente pensa que você vai pagar. E você entrou e só um lucro. O gerente recebe muito bem. Ele dá biscoitinho com café. Senta no gabinete. Você só um lucro. Tudo bem. Essa felicidade nesse semblante vai me pagar. Sorria. É o grande poder da comunicação. Esteve sempre sorrindo. Você está transmitindo e você está bem. Está com a autoestima elevada. Você não está com fácil inflexões. No fecha-cara que não paga dinheiro. Entra com a cara fechada no banco. Ela vem aquele cara. Deve ainda vem com essa cara. Sorria em todo lugar. Sempre sorrindo. Abra o sorrindo. Não paga nada. Claro que para as mulheres tem que maneirar o futuro. Uma mulher morrida sempre sorrindo. Pode conduzir a outros comportamentos. Mas o homem não pode sorrir. Pode sorrir. E agora nós terminamos com a avaliação. Como anda a sua autoestima? O que é a autoestima? Nós vamos fazer uma verificação. Não se preocupe. Cada um vai receber essa folha. Vai verificar a sua autoestima. Dobrar e botar no bolso. Não me interessa nem a mim. Nem ao Pedro. Nem ao Eugênio. Como é que está a sua autoestima? Não me interessa a você. Mas como nós estamos aqui no planejamento. Por custa dar um cascaço. Verificar como dá a autoestima dele. E o Carlos Eugênio também. Então veja bem. Como está a sua autoestima? A sua autoestima se manifesta em diferentes áreas da sua vida. E as principais áreas são saúde, finanças, amizades, família e trabalho. Meus amigos, meus companheiros. Estas cinco áreas é que afetam a nossa autoestima. Saúde. Dá-se que você vai feliz para o avaí com pneu munil. Mas atenção. Você tem que estar com a saúde boa. As suas amizades, a família, o trabalho, a finança, dinheiro, pesa. Aí o que você sabe? Nos retângulos ao lado das áreas, você aplica uma nota qualquer. É você que faz a avaliação. Você pode enganar a mim, mas é você não. Como é que você está de saúde? Oito, sete ou quatro? Pode ir lá. Some tudo e bota a soma aqui. Depois que você tiver essa soma, você bota aqui e multiplica por dois. Essa soma multiplicada por dois dá um percentual. Este resultado significa que você está operando sua autoestima tantos por cento do seu potencial. E não pense que você vai dar 100. Todo mundo aqui tem 100. 10 em toda a área. Para com ele. Então você soma tudo, multiplica por dois dá um percentual. Para aumentar sua autoestima, procure melhorar a área que recebeu nota baixa. E o ideal é equilibrar as áreas. Quem sabe que me deu nota baixa é você, não sou eu. Vou lhe entregar as folhas. Você faz a apuração e guarda no bolso. Eu não vim aqui e sabe tudo. Está dizendo o livro e os presentes. Bem, perifiquem a sua autoestima. A Marilena não vai fazer porque ela tem, eu já sei a autoestima dela. Não, ela tem 100%. O marido que ela tem, eu não acredito que eu não passei mesmo. Está certo. Eu nem vou dormir, cara. Não vou dormir. Não lhe dei, não? É para fazer mesmo já? Faça já. Faça já e bote no bolso, leve para a sua casa. Leve para a sua casa. E aí no final está dizendo o que é que eu tenho que fazer. Aumentar a área que levou nota baixa. De 0 a 10 você dá nas áreas. Finanças, você é um bilionário. Se você não é bilionário, você não vai dar 10 para você, não é? Então, tudo bem. Amizade é amizade influenciada. Com o autoestima, o contrário que eu tenho que fazer. Depois você soma tudo e bota aqui nessa casa. Soma das novas. Essa soma você bota aqui multiplicada por 2. Um exemplo. Você somou tudo e deu 8. Deu 8, não é? Ou melhor disso, era 10, dá uma ideia. Vamos dizer que você deu 80, eu estou multiplicando. 40 por cima. 40 multiplicado por 2, você está usando 80% da sua capacidade. 80% do seu potencial. A nota que você deu baixo é você mesmo que tem que corrigir. Você teve, você botou 4, 4. Em finanças, lá, em finanças, está devendo atoidado. Então, o que acontece? O que você tem que fazer? Aumentar o saldo notável. Não afetar a sua autoestima. Mas pode ser que as finanças, se você botar 4, botar 5, você está ganhando pouco. Está ganhando pouco. Também não é jeito. Ganhando pouco, não é o meu caso. A Dilma, a Dilma, a Dilma, a Dilma, a Dilma comunista, não suporta a coronela. Ela não paga mal. Está nos sacaneando, está nos sacaneando mesmo. Está certo? Quando todos estiverem atoidados, dobre o papel e põe no bolso. Pois é, alguém interessa a sua autoestima. Você, não a mim. Outra questão que eu vou botar. Pois é, saúde. Saúde? No meu caso, por exemplo, eu bota 5. Bota 5. Quando eu acabar com a minha diabetes, não tem como... Se dá certo, mas botar, nota 10. Agora, acho que se eu não acaba, mas controla. Mas controla. Não é mesmo, ou não? Está muito e símbolo. O companheiro diabético vai dizer que está com 10. O diabético sabe que ele tem que fazer, mas controlando, né? É fácil, mas controla. É, principalmente, não consegui. Isso aqui, companheiro, essas 5 disciplinas. Aqui no mundo, pelo amor de Deus, não é invenção do todo. Isso é cítico, são extras áreas que afetam a nossa origem. Amizagem, mas amizagem, amizagem. Você não tem risco com as pessoas, você não tem risco com o que está acontecendo. Quantas pessoas vão para o fundo do poço, porque o relacionamento do trabalho é fatal. Ela levanta de manhã para mim, tudo prônomenado, tudo apetado. Mas tem um pouquinho ainda. É, não, mas eu sei, mas isso é para me avisar que vai acabar o tempo. Tudo na vida você faz programado. Não faça nada sem programar e sem treinar, não faça nada. Vocês como governador vão receber muita incundência de saudar a bandeira no Brasil, fazer invocação a Deus. Não faça nada de improviso que você vai fracassar. Faça a sua invocação a Deus. Faça a saudação ao Brasil. E outra coisa, se você quer ser ouvido e se você deseja que as suas palavras sejam retidas por alguém, fale alto e pouco. Alto para a pessoa lhe ouvir e pouco para a pessoa reter o conteúdo. Fez romance a pessoa e cientificamente aprovado. Por exemplo, uma grande palestra pelo grande palestrante. Pode ser o maior palestrante do mundo. 15 minutos, preste bem atenção, comprovado, 15 minutos após a palestra do grande cobra. 15 minutos após, pássaro, 60% do auditório, desliga do orador. Começa a pensar, tem que levar filha do colegio, será que vai faltar gasolina no carro, amanhã eu tenho que ir no supermercado. 60% após 15 minutos, desliga do auditório. Isso eu estou falando do grande comunicador. Ainda mais um leão que não muda o tom de voz, fala a mesma coisa, não olha para ninguém. Eu tenho que treinar técnicas de comunicação. Eu vou treinar. Eu vou fazer um encontro particular em Curitiba. Os 9 primeiros vícios vão acontecer quando vocês forem os primeiros vícios. Antes do seminário, vai haver uma reunião dos 9, vai em Curitiba. Eu vou transmitir coisas para vocês, de Curitiba, que você nunca viu. Cada golpe, lógico, ele paga a sua passagem e o meu hotel. Só o meu hotel é bem baratinho que eu consigo. Aí vocês vão lá. E visita, Curitiba, quem conhece Curitiba? Curitiba, capital, agradável. Haverá um túmulo. É uma micro conversão para o governo. Porque eu me auto-denominei orientador de conselho. Agora eu estou ferrado. Agora eu estou ferrado. Tem que mostrar. E a Marilena conversando com a Camadona. Por quê? Porque foi a tomadora de... Ele me vota simplesmente. A Marilena foi a esposa do melhor governador. Eu fui o melhor governador do governo. Eu vivo dizendo isso e ninguém contestou. Eu continuo dizendo. Ninguém reclamou. Nunca reclamou que foi governador. Nunca reclamou. Ele vai ser governador e vai com esse objetivo. Eu ainda vencerei. Está vendo? Está vendo? Está vendo? Está vendo? Você sempre coloca ela no meio. Por razão? Porque ao lado do grande homem sempre tem uma verdade. Certamente. Então, como é? Recebam todos meu abraço, meu respeito e minha admiração. E aonde eu me apresento, tradicionalmente, eu faço esse gesto para vocês, meus mais gratos. Estruendo para vocês. Eu tiro o chapéu. 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 Eu tiro o chapéu.